Vem calar as saudades Já não me lembro de sofrimento Aqui era uma loucura se fosse sedento O que era estar os presos da Almeza? Vão ver o meu ultimo videoclip E se não perceberem inglês Está na altura de começarem a aprender Ponto 1 Copyright Houve uma altura 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 Tinha Essa doeu Está bem palito Vou tirar o curso de inglês Para perceber as tuas músicas Sentimati Eu de tudo Aventura na próxima. Isto está tudo a combinar batatas fritas com equipamento desportivo. Acho que tem tudo a ver. Mas são batatas fritas sem óleo. E já agora este é um dos meus conjuntos preferidos para as meninas que nos estão a ver desse lado. Acho que fica muito bem. Dá grande rabito. A bombar. Estamos fortes. Ai. Lomo. Ei lá. Olha que nada a ver. Não ofensas por lá. Ah, desculpa. O pessoal está muito habituado. Ele vem no Youtube por estar furo. Gostas de Moilho Dom Duarte? Não gostas de Moilho Dom Duarte das fraceras? É bom. É bom. Mais um. Não. O que é? O João. Sai daqui outro ator. Estás a pegar o plano. Olha-me como é. Olha. Olha, segurar essa merda. Estou farto de segurar. Eu não tenho um braço para segurar. Não vou segurar em nada. Que eu já não estou em condições. Isto vai ficar aqui a olhar para mim. Quem iria? Olha, mas estava-se a pegar num golpe muito direito. Quem iria? Olha, calma. Só manda os outros ver. Mano, sinceramente, só há uma única pessoa em Portugal, que eu não tenho medo de ninguém, que eu estou-me a cagar para tudo e todos. É respeito. E é o tio Zorlach, mano. Pode vir toda a gente. Podem vir os mestres da comédia, do Rolst. Mano, os maiores do mundo. Se a única pessoa que eu tenho respeito, barra, um bocadinho de cagufo, é do tio Zorlach, mano. Mais nada. Porque ninguém ganha uma guerra com o tio Zorlach. E acabou a conversa. Ninguém, mano. Zero. Hora de tudo. Quem realmente acredita. E esta é a minha verdade. Obrigado por tudo. That's it. Meu nome é o Ant e vejo na próxima. Peace. Caramba, caramba. Mano, o que é, bro? Eu quero. E nem não existe. Mas degras. E escurriam. Eu também não sei como é que ela está falando Toma Claudia Um zero Oh Claudia tu fazes uma live de batatas Por favor que eu meto a minha mãe a ver isso Claro exatamente Muito obrigada linda As bolas não entram Ponta a meio Ponta 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 Onde houver pau há bola Lindo Mete-se na ponta Ok Kreiser Kreiser muito obrigada pelo sabão Vou intercalar bolas prateadas com as metalizadas com as brilhantes As brilhantes com as metalizadas 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 com as metal